Aí, de novo, aí. Ó, agora, comecei a caminhar, era 4, 4h40. Agora tá o 120 da tarde, aqui em Nagônia. Tô cansado, vou encenar. Depois do que você ouviu, só eu quero te desejar, aí. Que 2010 sejam tão bons pra você, quanto foi em 2009. O que você aprendeu em 2009, me ensina em 2010. O que eu vivi em 2009, eu não quero que você viva em 2010. Apenas experiências boas que eu tive, uma delas foi quando eu estive aí. Eu encontrei você, uma moça, bonita, uma moça determinada. Vamos continuar esse relacionamento em 2010. Espero a sua vinda aqui no Japão, como depois eu espero do Leandro. Estou orando ao Senhor, pra que vocês dois venham conhecer esse país. País dos seus ancestrais. Antes que eu, sua mãe, saia daqui de vez. 2010 tá pra acontecer isso. Nós iremos embora. Então, em 2010, a mensagem do seu pai é viva com o amor eterno. Viva o amor de Deus. Seja bondoso, carinhosos, alegre, e busque a plenitude do Espírito Santo. Aí sim, vocês terão paz verdadeira. que a pessoa que está do seu lado foi inimigo de vocês, ame, passe pra eles a alegria que vocês têm. Pra finalizar, eu digo, dou pra você um progresso. Não bíblio, mas sem mensagem da Bíblia. Como faz pra acabar com um inimigo? Faça dele um amigo. Fale de Jesus pra ele. Ok? Come, mas não abuse. Beba, mas não bebida alcoólica. e seja belo no interior e no exterior. Deus abençoe em 2010. Como filhos bons que vocês são. Eu vou tentar ser um pai melhor pra vocês em 2010. Ok? Cuida a tia de vocês. Elas estão porque elas vão precisar de vocês. Nunca esqueçam. Retribua com o bem mesmo que o mal foi ofrecido a vocês. Ok? Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Está chegando e daqui a três dias e meu pai está aqui. Nunca esquecemos de vocês. mesmo alguns momentos que vocês pensaram que foram estes mas não foi. Vocês sabem a história do filhotinho da águia? e diz a mamãe águia que a mamãe águia quando o filhotinho está crescendo ela coloca espinho no ninho para que ele torne-se incomodado com o vizinho e busque o seu voo próprio. Busque o voo de vocês com as próprias mãos com as próprias pernas buscando o único pelo velho da águia. Aí o filhotinho sai do ninho ele busca o primeiro voo mas a mãe está do lado sobrevoando sobre ele e ela vê que ele vai esborrachar lá embaixo ela faça um voo avante e socorre o seu filho. Assim eu quero que vocês sejam como o filhotinho da águia busca a experiência própria com o mundo que vocês estão vivendo. Deus abençoe em nome de Jesus.